Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje é os highlights, são os melhores momentos das partidas profissionais de CS. Caso você curte esse quadro aqui no canal, não se esquece, se inscreve aqui no canal. Sua inscrição é muito importante para a evolução do mesmo aqui na plataforma. Seu like mostra para o YouTube que você curte demais esse estilo de conteúdo, fechou? Deixa de enrolação e vamos para o que importa, são os melhores momentos. Bora lá! E a Batboom vem de Magnus, Skyron, Zord, Siren e ele na fane! 1x0 para eles. Fala Michelão! 27, 26, está aí. Magnus, nome de piloto, vai ali só no volante, beleza Tielo? Forçamos, né? Não é comum, mas já conseguiu ali uma M4, velho. O Kai ficou com a M4. Beleza Tielo! Mano, o cara foi com a C4, o Tielo foi com a C4 lá, Yuri, que beleza! O time melhor força e ganha! Bomba plantada, Bomb B é nosso, vamos que vamos! Vou fechar as apostas, hein? Vou fechar as apostas. Esse campeão está de brincadeira essa música, meu padrinho. É, os caras... Toma! Pô, que beleza de round, hein? Fúria 1, tô falando, o TRzinho tá encaixando, velho. Ó, Zord, nossa, beleza, boa trade. Não conseguiu, né, matar o segundo, mas o problema é que se é um 3 contra 4, tem aí o Kairon escondido, ó, só no tapinha, entrega, Nilby. Beleza! Aquela, é a vida do cara, essas barras ali de HP, virou Minecraft. Alô, Ono, né? Não tem... É! Siren, Cacerato. Cacerato, beleza, duas kills. Nossa! Tamo aí, 3x3. Boa! Beleza, Yuri. Calma, beleza, boa trade, tudo na mão do sorte. 3x1, 3x1. Tradeado, vamos, vamos, vamos. Está cansado de abrir sua CS e jogar sem nenhum skin, né? É caro, eu sei. Mas muita calma nessa hora, meu amigo, eu vou te ajudar. Esqueça de abrir caixas na Valve e abre agora mesmo a sua primeira caixa no CS Go Fest. De graça, utilizando meu link abaixo. Site justo e mais antigo no mercado de skins. Um lugar perfeito para conseguir sua nova skin. Abre suas caixas e troque até aquelas skins que você não curte mais no seu inventário. Lembrando que é apenas para maiores de 18 anos. E faça tudo com bastante responsabilidade. E aí, curtiu de verdade? Então utilize meu cupom ALIARTS e além de ajudar o canal, você ainda ganha 10% de bônus no seu depósito. Cairon? Beleza, Tielo? Beleza, Yuri? É a câmera BT ali, né? Pô, legal. Caramba, hein? Quantas partidas, matematicamente, você tem que ganhar num grupo de 6 times 5 MD1, velho? Bora, Cacerato. Hoje tem. Hoje tem. Hoje tem. Hoje tem clutch do Cacerato. Que beleza! Batboom 1, Fúria 6. E lá vamos nós, velho. Manda o Michel abrir a live aí, velho. Estão pedindo, velho. Estão pedindo. Já, já, bebê. Tudo no seu tempo. É, tá aí, ó. Mas a gente tem SLT Ranger League aí com clássicos brasileiros, viu? Olha aí, o que vocês vão trazer? Eu vou de... Tudo playoff já, né? É, só que é playoff de Winner e Lauer, tá ligado? Então o jogo do Fluxo e Penha é pela Lauer. Perdeu, tá fora. Perdeu, tá fora. Perdeu, tá fora. Car, Cacerato. Que belado, gente. Que beleza, hein, velho. Essa posição do Nafane aí, ó. Ele acha até... Olha lá, mas o Michel, beleza. Matou o Magnuges. O Yuri matou o Nafane ainda. Nossa, esse cara vai morrer pro Celo ainda. Fica olhando, ó. Do jeito que ele tá abrindo, sem scope, sem nada, ó. Moscando. Faz um smoke. Ele vai voltar, ele vai tomar. O que é isso? Smoke! Que? Nossa, então toma. Pra ficar garoto. 9 de HP. Caiu lá pro bombear. 4x3. Beleza. Bomba já tá plantada. Tem o Fallen pra garantir. Tem o Celo ali com ele. Ó. Será que vai... É, o Celo é difícil. Ó. Beleza, velho. Beleza. 8x1. É um... O CS é um jogo doido, velho. Beleza. Boa trade. Aí é pra matar um. Essa posição... Nenhum. Olha aí. Essa posição aí no meio do nada. Olha. Que... Que isso? Todo errada, velho. Caramba. Mano, isso daí tem que respeitar, né, velho? Porque a gente assiste e parece que nunca... Não vai ter mais nada pros caras inventarem. E os caras inventam, né, velho? Todo campeonato, velho. Beleza, cacerato. Full roda aqui, velho. Tá tranquilo. Normal. Acontece. Quem nunca... Eu já tô feliz que o 05 não vem, Tigrão. Ó, beleza. Muita trade. Vamos pegando, vamos punindo. O time da Batboom, os caras tão meio chocados, velho. Olha aí. Beleza, Fallen. Esse time é ruim, velho. Não é ruim, velho. Tem todas aí, né? Sorte, né? Nossa. Não vai dar, não, velho. Não vai dar, não. Falei que não era pra descer, pô. Agora vai o outro, ó. Nossa, marutou. Deu certo. É. Beleza, Fallen. Vamos. Chello, que partida do Chello, hein? Ai. Quase se tirou ali, né? Faísca. Cacerato. Beleza. É só um, né? Em cima do Cat. Hum, e o Siron dentro do bombo e cai. Consegue aí. Cairon, tá todo mundo agora. 10 segundos. Não vai dar tempo. Vai dar tempo. Nossa. 5 segundos. Não foi. E aí é planta, aí é planta. Aí entrega, entrega e tomaram. Meu Deus, Skyron. Loucura, velho. Comprou um pênalti do amigo meu esse aí, velho. Vem embora. Beleza. 4x3. Beleza. Acabou, acabou. Medo, medo acabou. Olha aí que maravilha, pô. Vão enfiar logo um 13x1 nos caras, velho. As vezes estão muito em choque, moleque. Opera ele, se der. A era do medo acabou. Beleza. Ih, tá viva, velho. Amanhã tem 3 partidas e é ganhar pelo menos 2. Yuri. Quando rola essas paradas, é bom que tenha um time que ganha de todo mundo, né? Por exemplo. Só que o problema é que a Big ganhou da fura e já perdeu pro Call. Então, eu não sei, velho. Qual seria o time? O Call tá 2-0. O Call tá 2-0. Ganhar tudo aí. É, mas aí a gente perde do Call. Só perder da fura. É. Pô, Alimio. Por que você odeia a fura? Vai torcer pro Call ganhar tudo? Não, a gente pode perder um. Já perdemos pra Big. Amanhã a gente tem 3. Não, mas dá pra passar com 3 vitórias, velho. Dá. 4, é certeza. 3 dá até com 2. É. Beleza. Acabou. Acabou, rapaziada. Valeu. 3x1. Tá aí, ó. Ó, te dáça. Pega. Pega o DJ. Tem. E aí, gostou dos melhores momentos de hoje? Não se esquece, as estatísticas estão aqui pra você analisar. Pausa o vídeo caso você queira ver e acompanhar tudo certinho. Sua inscrição e seu like aqui embaixo é muito importante pra evolução do canal. Te vejo no próximo vídeo. Fui. E aí, gostou dos melhores momentos de hoje? E aí, gostou dos melhores momentos de hoje?